Fala pessoal estamos começando agora mais um vídeo pessoal hoje vou te mostrar como você vai pagar qualquer boleto utilizando o cartão de crédito pessoal não interessa qual seja o banco qual seja o boleto você vai pagar ele seja conta de luz conta de água telefone IPVA DPVAT licenciamento você vai pagar tudo através desse aplicativo pessoal vamos aplicativo agora em 3,2,1 é um aplicativo super 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 simples de utilizar pessoal é isso mesmo aplicativo demais pessoal é um aplicativo que está na pré-história pessoal que já tem mais de 10 milhões de acesso para você instalar aí você vai primeiro link na descrição baixa aplicativo instala ele pode instalar sem medo que é um aplicativo super confiável pessoal aí você tem que ativar o aplicativo pessoal você vai usar o código de ativação que é o LGTHUR código LGTHUR caso você esqueça de botar o código no momento que estiver instalando você pula essa opção do código basta você ir no aplicativo e procurar a opção de ajuste aqui embaixo procurar a opção promoções usar código profissional e digital código código LGTHUR você vem aqui em ativar código e seu aplicativo estará ativado e você poderá pagar qualquer boleto pessoal agora vocês vêm aqui em carteira e vem aqui ó adicionar cartão de crédito aqui vocês vão digitar o número do cartão nome do titular e o nome do titular e o vencimento do cartão e seu nome próximo e seu cartão está cadastrado agora pessoal só para mostrar para vocês ó que esse aplicativo além de pagar qualquer boleto você vai poder pagar Uber pré-pago Google Play bilhete único fazer recargo para jogos para Steam fazer recarga pagar seu ticket de estacionamento pessoal aqui pelo aplicativo você não vai precisar ficar aí pelo shopping procurando onde é o local de pagamento não se ele vai escanear aqui ó vai ler o seu ticket vai pagar através desse aplicativo aqui pessoal aqui ó comprar muito jogo pagar Skype pago e muito mais mas vamos ao que interessa para pagar seu boleto você vem aqui ó agora em pagar você tem aqui ó você tem aqui ó três opções principais locais história vai história e paga a conta no meu caso que eu vou pagar você vou pagar a fatura do meu cartão de crédito agora em próximo digitar código code barra manualmente ou usar o leitor de código barra ou digitar manualmente colei o código barra vou em próximo e tem que pagar ó 530 e 82 centavos Só para orientar vocês, aqui embaixo vocês estão vendo que está aparecendo o segundo cartão de crédito Vocês cliquem aqui Como vocês podem ver aqui, esse botãozinho aqui, se ele estiver verde Vocês clicam nele para ele ficar cinza Porque você quer pagar com o cartão de crédito, então ele tem que estar cinza Se você ativar ele, vai ficar verdinho e você vai pagar com o saldo do aplicativo Você quer pagar com o cartão de crédito, ok? Aí vocês podem ver O valor está aqui Aí vai ter uma taxa de 2,99% ao mês É uma taxa fixa, não é variável, igual os bancos cobram É um valor super acessível Não é nada fora do comum, anormal Então aqui você vai poder pagar qualquer boleto Utilizando o cartão de crédito Pessoal, se esse vídeo te ajudou, deixa o like Se inscreve no canal, me ajuda pessoal a viralizar esse vídeo Me ajuda, vamos compartilhar pessoal nas redes sociais No Facebook, no Twitch, Instagram, em qualquer lugar pessoal Vamos botar também no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook Vamos viralizar esse vídeo para que mais pessoas sejam ajudadas e aprendam Como pagar o boleto, qualquer boleto que elas tiverem Utilizando simplesmente o cartão de crédito Pessoal, muito obrigado pela sua presença É nóis, valeu, fui